Salve galera, beleza? Aqui o ValorJota E hoje galera, eu tô trazendo um vídeo de Minecraft Xbox 3060 Que muita gente ficou perdida no meu canal antigo Que eu nunca tinha trago, né? Então, hoje a gente vai gravar aqui Não vou gravar primeiro, eu acho que a gente não tinha gravado E também, o negócio de jogar online acabou, beleza? Vou cortar essa parte primeiro Vou cortar essa parte que vocês não verem Pronto, já fiz, eu já fiz tudo A cabeça aqui desfoca um pouco Beleza? Isso Se for no mapa que eu encontrei um fantasma aí A gente vai começar o último aula, né? Sim galera Se tem que começar algum ruído atrás É por causa do meu ventilador Do outro quarto Já iniciamos aqui Lembrando que a gente tá com os produtos do Herobrine A bonita, né? A bonita, né? Isso daqui eu nunca tinha visto Nossa Eu vou ter que passar daqui tudo, ó Quero um pão Isso daqui é bom também, ó Ah, mas é livre Eu não quero ali, né? O que é que eu queria isso? Não O que é que a galera aqui não sabe O que é que eu baixei o mod O que tem como baixar mod? Sim, tem como Muita gente perguntou se tinha mod Eu já trouxe o vídeo baixando mod, né? Não lembro se muita gente assistiu Eu não vi, eu não vejo Valeu Eu só tô precisando Um pouco de seguidor Só isso Eu só tenho um seguidor até agora No meu canal que eu visei ontem Então eu preciso da ajuda de vocês para Ajudar o meu outro amigo também Que já tá com alguns inscritos Eu não... Eu vou deixar o canal dele Não, eu vou falar logo o canal Porque eu não sei colocar O link na descrição Então O nome dele é BooneZeroGamer O canal dele tem mais inscritos Ele também tá fazendo de ajuda Quem ajuda ele É... Vai tomar um coraçãozinho E um comentário Se alguém Para responder Alguém Nesse momento A gente vai esquemar aqui agora Deixa eu ver se está com tudo dentro Ele está Senão a gente tá na ferrada Agora pra quem já sabe Esse mundo que eu conheci Há uns Mas Duas semanas atrás Nem lembro que dia Eu comecei isso aqui Mas acho que no mês passado Que eu comecei o segundo Eu acho que essa casa aqui Essa casa tava em cima dessa diângula aqui ó Olha isso, olha isso, que legal Só que a armadura agacha muito mais Que legal Que legal Morre... Beleza Vamos lá Tá tudo gravado ali Eu estou vendo a câmera Ela está gravando Perfeitamente... Que legal Seja aberta Porta de ferro Eu não sei como as pessoas hoje Não vão usar uma porta de ferro Eu acho que vou fazer assim O que é que vai fazer? Vai fazer? Mamãe? Vai fazer uma? Não lembra como as pessoas A gente vai precisar, não precisa nada, vamos trocar aqui o nosso noob, um aqui, volta aqui ó, nós vamos ligar, isso aqui eu vou colocar aqui, isso aqui eu vou colocar aqui eu não preciso, preciso muitas coisas, se não, eu quero ganhar a minha desciência, quem quer que eu traga jogo online, deixa eu esquecer, mas meio que, aqui essa foi a penúltima vez que eu tenho jogo, é claro, quem viu aí, ai meu deus, ai meu deus, meu canal antigo meu deus veio para uma espada, minha prima, a do da gamer, ai morri, a do da gamer, eu não lembro como, vai embora seu demônio, obrigado, nossa, 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 Tô lendo tudo, vem de lua agora, olha o teu preço, o teu preço, o teu preço, o teu preço. Nossa, solta, tá velho. Tchau, capita. Amor, onde tem minha casa? Demônio. Fiquei remengar aqui, tá ligado? De areia mesmo. Eu não tenho outro bloco. Rolando de areia. De areia, então. Ah, mano, não, velho. Olha o que esse bicho desgraçado fez. Deitou muito, deixa eu acertar isso daqui. Olha, mas esses três dintinhos aqui eu só peguei as de meia, daqui a pouco a gente trocava. E, mas esses três dintinhos aqui, ó. Esse dintinho de areia também, eu peguei as de meia na raça. Eu não gravei vídeo porque eu não tinha pra mim. Mas se eu peguei as de meia na raça, assim, gravar lá, eu peguei as de meia na raça. Pode funcionar? Mas não, velho. Essa é linda. A chance é bem, 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 bem pequena. Dá uma madeira, madeira. Dá uma madeira. Se gostou, eu vou entrar no crédito mesmo, velho, pra construir o chão. Não, velho, velho. Vou passar aqui. Não, tá, aquele quebrado? Tá, é por isso que eu vou pegar o troco e renovar. É a outra armatura, beleza? Outra, só de fé. O que eu tô fazendo? Se for botão, eu vou acabar me estressando. Não! Eu tô doida. Eu vou dar a minha x-p. Isso é uma raça. Depois de ver outras coisas, eu sou um ruim. É melhor, dá pra fazer isso aqui também, né? Eu não gosto de nem x-p. Mas é mais demorado. É mais legal quando você ganha x-p. X diamonds, ó Ó, dois feitiços É dez, ó Deixei feitiço Dez Vai jogar em mil Se for aqui Nossa, agora a gente vai renovar Vou colocar o XP Muito é tempo eu tenho que colocar o XP Ele vai fechar isso Aí vai Sai, vai XP, não Sai Eu vou ouvir o barulhinho Mano, eu preciso ter esse demônio Que drop XP, velho Eu preciso XP Demônio, ele mata toda hora Eu vou ter que matar a village, velho Vem de coisa Mano, se eu achar de melhor Eu tenho dois arcos aqui, ó Esse arco normal aqui E o encantado Encantado é preciso coisa a ele, né, mano Deixa eu ter que achar um bicho aqui, ó Achei, achei, achei Eu marro aí Eu tenho que achar assim Eu vou pegar uma mistura Tem que dar duas retinal Eu vou virando Mas pode ser até Pra que não sabe de matemática Dropou, dropou um Eu preciso de mais um Drop Ah, metade agora Bora, metade agora Bora, metade agora Só três ovelhas já tô feliz Não, não é que tá dividido Destrói isso Mas uma aranha Aranha tem mais Droga XP Não, não é que a gente tem que ter Descrona lá Só a vaquinha vacosa 2 XP 2 XP 2 XP Agora só volta Onde é que eu vou conseguir entrar lá Eu sou o Blue Parker Não tô no modo pacífico Não tô no modo pacífico Ó, tentei me proteger Não, 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 não Bora, 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 bora Cadê minha bigorna? Eu vou sentar com ela Eu vou sentar com ela Falar mais luz aí Mas vai ficar com Ó, não tem o mesmo jeito Ó, ó Respeito, pai Ó, pai Isso aqui é bom, isso aqui é ruim Isso aqui é ruim Isso aqui é ruim Isso aqui tudo é ruim, ó Vai derrotar esses lixos tudo aqui, ó Porque esse daqui é o único negócio aqui O que é então? É, também acho que é bom, viu? Ah, já pedi aqui E eu abri Ah, não! Vamos ficar de certo Eu vou explicar uma coisa pra vocês também Muita gente me pergunta Por que a espada de diamante tem 7 de dano E mata o hit A ovelha com 1 de ataque É porque É como se fosse a espada de diamante Tem que dar 2 hit Então, é meio que matemática, tá ligado? Como a espada de diamante dá 4 de dano De 5 De 5 Não, deixa eu ver o quanto que tá De 1 De 1 Acho que é errado 4 de 1 5 9, né? Eu ia precisar de encantamento, é verdade Eu tenho que fazer a espada de madeira em pão de pé O diacho sai da minha vida É, melhor a vida de uma pessoa, vai Ah, eu não tenho material Deu mais um arco Deu mais um arco Deu mais um arco Deixa eu ver Você vai ver o tamanho melhorado Meu Deus, é 5 Não tem um arco Deu mais um arco Não tem um arco Deu mais um arco Se é aí eu vou ter que 8 tá bom, né? Tá dentro 4 Sai 2 1 2 2 1 3 2 2 melhorado o o o o o Vou pegar o bordo aqui, o bordo aqui, tá? Beleza, seja boa delas. Isso aqui a gente... Não, mas agora que eu vou isso daqui, ó. Mas isso aqui é o... Tchau, esse não. Isso aí é o oco, não. A gente plana a nuvem essa aqui. Aqui vai sobrar, vai sobrar... Quatro pedras, porque vai ficar faltando a pedra. Então, a gente abre aqui. Oi! Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui. Tchau.